Bem-vindos à nossa primeira aula do módulo sobre avaliação de políticas públicas. Os objetivos dessa aula consistem em compreender os principais conceitos acerca da avaliação de políticas públicas e situar a importância da avaliação no ciclo das políticas públicas, além de subsidiar conceitualmente os estudantes, os alunos, para a compreensão e análise das pesquisas de avaliação. Começando, então, pela definição do conceito de avaliação. Segundo a Unicef, a avaliação trata-se de um exame sistemático e objetivo de um projeto ou política pública, finalizado ou em curso, que contemple o seu desempenho, a sua implementação e os resultados, com vistas à determinação de sua eficiência, efetividade, impacto, sustentabilidade e a relevância dos seus objetivos. O propósito primeiro da avaliação é guiar os tomadores de decisão, orientando-os quanto à continuidade, à necessidade de correções ou mesmo à suspensão de uma determinada política pública. Em resumo, os objetivos de qualquer avaliação consistem na melhoria do processo de tomada de decisão, a alocação apropriada de recursos e o aumento da responsabilidade das ações públicas. Isso tudo está relacionado com a transparência na gestão. Em geral, as avaliações respondem às seguintes questões. Em que medida os objetivos propostos da política pública foram alcançados? Como a política pública funciona? O que pensam os beneficiários e os gestores sobre a política pública? Quais os motivos que levam ou levaram a atingir ou não os resultados? Os usuários potenciais das avaliações podem ser vários. Os financiadores da política pública, quem está bancando esta política, ou quem está bancando a própria avaliação? Os gerentes encarregados desta política, ou do programa, ou do projeto, técnicos e profissionais que lidam de maneira mais direta com os beneficiários, ou seja, os agentes encarregados da implementação, que poderíamos chamar da burocracia de nível de rua. Os próprios beneficiários de uma determinada política, os gerentes de políticas públicas e ou os diferentes níveis governamentais que estão preocupados em melhorar estas políticas sob sua responsabilidade. Agentes do governo central, representantes de fundações, interessados em conhecer projetos exitosos que mereçam financiamento, os membros do legislativo engajados na melhoria de políticas públicas e na elaboração de novas propostas. Cientistas sociais, acadêmicos, consultores, as próprias organizações que administram a política pública e, por fim, um público mais geral, onde poderíamos incluir aí a própria sociedade civil. Existem alguns critérios que são utilizados nas avaliações de políticas públicas que nós podemos encontrar no manual da Unicef sobre avaliação de políticas públicas e que devem ser levados em conta quando nós realizamos uma avaliação. Um deles é a eficiência. O que isso quer dizer? A eficiência é um termo originado na área das ciências econômicas e que significa a menor relação custo-benefício, que permita, então, o alcance dos objetivos estabelecidos na política pública. Um segundo critério seria a eficácia, que seria a medida do grau em que a política pública atinge os seus objetivos e metas. Em terceiro lugar, o impacto ou efetividade, que indica, então, se aquela intervenção, aquela política tem efeitos positivos. Ela pode ter efeitos que não sejam necessariamente positivos, conforme nós veremos adiante. Um outro critério é a sustentabilidade, que se refere à capacidade de continuidade dos efeitos benéficos alcançados através da intervenção ou dessa política, mesmo após o seu término. Também devemos levar em conta, numa avaliação, a satisfação dos beneficiários, no sentido de avaliarmos como os usuários determinam a qualidade do atendimento que lhe está sendo prestado através dessa política. Esses critérios, eles requerem formas específicas de operacionalização. E essas formas são chamadas de indicadores. O que é um indicador? É um instrumento operacional para fins de formulação e implementação de políticas públicas. Vamos agora, então, tentar entender esses indicadores a partir de alguns exemplos. Então, nós temos indicadores de quatro tipos fundamentais. Os indicadores definidos como indicadores em sumo. O que são esses indicadores? São os recursos que nós vamos dispender para elaborar e implementar uma política pública. Por exemplo, vamos usar como exemplo. Quantidade de médicos por mil habitantes ou gastos monetários per capita em saúde. Isso seria um exemplo de um indicador em sumo. Depois, nós podemos ter o indicador processo que vem logo a seguir como efeito desse indicador em sumo, que seria a maneira como esse indicador em sumo, ou esses recursos estão sendo utilizados. No nosso exemplo, os gastos per capita em saúde poderíamos ter como exemplo consultas ao mês por criança até um ano de idade. Poderia ser um exemplo de um indicador processo que está relacionado com o uso do recurso. Depois, esse indicador de processo que está relacionado com o uso do recurso, ele vai estar diretamente ligado, vai levar ao que a gente chama de indicador produto. O que é o indicador produto? É o resultado efetivo de tudo aquilo que foi aplicado, os recursos, a maneira como esses recursos foram aplicados, e isso deverá gerar algum resultado. Então, no nosso exemplo, os recursos aplicados per capita em saúde, o número de consulta das crianças até um ano de idade, e como resultado poderíamos esperar uma redução na taxa de morbidade ou mortalidade infantil, relacionada, então, com a aplicação desses insumos e desses recursos. E, por fim, o indicador de impacto. O que é o indicador de impacto? O indicador de impacto são desdobramentos mais abrangentes, certo? Que vão ser oriundos da aplicação desses insumos, da maneira como eles são aplicados, e dos produtos que eles geram. No nosso exemplo, a aplicação de recursos em saúde, a partir de consultas para crianças, e a redução da morbidade na mortalidade, poderá levar a uma melhoria, por exemplo, nutricional dessas crianças, uma melhoria no desempenho escolar, ou mesmo, em termos futuros, uma economia em gastos com saúde. Então, esses indicadores são extremamente importantes em processos de avaliação. Toda avaliação precisa incluir indicadores. Dando sequência às nossas conceituações dentro do que seria uma avaliação de políticas públicas, nós podemos, em termos mais pedagógicos e didáticos, dividir a avaliação em alguns tipos. Por exemplo, a avaliação segundo quem avalia. Nós podemos ter avaliações que são realizadas por agentes externos àquela instituição aonde a política pública foi formulada e está sendo pensada e onde ela está sendo implementada. Esse tipo de avaliação é chamada de avaliação externa. Por quê? Porque ela é realizada por pessoas que estão fora, não estão envolvidas com a formulação nem implementação dessa política. São pessoas que são contratadas como consultoras, por exemplo, para avaliar uma determinada política pública. Isso acontece muito no nosso contexto nacional. Alguns ministérios, como por exemplo o Ministério do Desenvolvimento Social, que ele faz esse tipo de avaliação. Ele contrata consultorias externas para avaliar os seus programas. Então, esse tipo de avaliação externa que contrata alguém que não está envolvido diretamente com a formulação e implementação, ele tem algumas vantagens como a própria questão da objetividade da isenção. O avaliador externo não está envolvido, então ele tem uma objetividade, ele consegue ter uma objetividade maior. Também, uma outra vantagem desse tipo seria a possibilidade de comparação dos resultados com de outras políticas similares já analisadas, já que existe um padrão nessa consultoria externa que pode ser replicado em outras situações. Um outro, um segundo tipo de avaliação de acordo com quem avalia é a avaliação interna. Diferentemente da externa, a avaliação interna é realizada dentro da instituição responsável com a colaboração dos seus participantes. Este tipo de avaliação, ele tem algumas vantagens. Uma delas é a possibilidade de eliminar uma resistência natural que possa acontecer quando formuladores e implementadores se deparam com um avaliador que vem de fora. Às vezes há uma resistência. Então, quando a avaliação é interna, essa resistência pode ser, então, neutralizada. Uma outra vantagem é uma possibilidade de todo o grupo envolvido refletir e aprender mais sobre o processo na medida em que formuladores, implementadores e às vezes até beneficiários podem, então, participar daquela avaliação, daquela política, daquela ação na qual eles fazem parte. E, por fim, uma outra vantagem é a compreensão de todo o processo de formulação, implementação, de uma atividade que está sendo realizada dentro da própria instituição. O conhecimento é muito maior comparado quando um consultor é contratado de fora. porém, não existem só vantagens. Há uma grande desvantagem que é a necessidade da objetividade. Muitas vezes essas pessoas estão tão envolvidas porque ajudaram a elaborar a política, ajudaram a implementar que a possibilidade de ser objetivo às vezes fica prejudicada. Então, nós temos um terceiro tipo de avaliação de acordo com a gente que realiza que é a avaliação de tipo misto que combina, então, a contratação de consultores externos com a participação de formuladores e implementadores e muitas vezes até beneficiários no mesmo processo de avaliação. Esse tipo misto, então, ele inclui aquele avaliador externo que tem expertise sobre avaliação, sabe, a domínio das técnicas e implementadores e formuladores que pode também incluir participantes, mas nem sempre. Já como o último e quarto exemplo, nós temos as avaliações chamadas de avaliações participativas, que são aquelas em que obrigatoriamente existe a participação dos beneficiários. O beneficiário participa do processo de avaliação daquela intervenção da qual ele faz parte e ele é o primeiro atingido. Esse tipo de avaliação participativa não é tão comum e ele normalmente é usado para pequenos projetos, projetos de um escopo menor. Passamos agora a definições de avaliações de acordo com a natureza das mesmas. Nós temos basicamente dois tipos, as avaliações de caráter formativo ou avaliações formativas e as avaliações somativas. As avaliações formativas são aquelas, como o próprio nome já diz, que são realizadas no momento da formatação da política pública, quando a política pública ainda não foi desenhada. Eu sei, por uma série de razões, existem demandas, pressões sociais que levam à necessidade de se formular uma política, mas eu preciso nesse momento, antes de formular a política, realizar uma avaliação sobre as demandas, sobre quem deverão ser os beneficiários, se essa política vai ser uma política universal, ela vai ter ponto de corte, se vai ter pré-requisitos de condicionalidades, então, antes de desenhar e formar a política, também existe uma avaliação que é chamada de avaliação formativa, certo? Essas avaliações formativas, elas, então, podem ser realizadas antes da formação da política, elas também são avaliações que podem ser realizadas durante a implementação de uma política, voltada para aquele processo em que a política está sendo colocada em prática, então, antes da política ser desenhada, após ela ser desenhada e colocada em prática, então, também é avaliação formativa, e esse tipo de avaliação gera informações para aquelas pessoas que estão diretamente envolvidas, principalmente, os gestores que estão implementando e aplicando aquela política, e o objetivo principal é fornecer informações para a realização de possíveis correções necessárias para que a política possa continuar sendo implementada de maneira adequada. O segundo tipo são as avaliações somativas, lembra que eu estou falando de acordo com o momento em que ela, de acordo com a etapa em que ela é realizada, com a natureza dessa avaliação. O segundo tipo são as avaliações somativas, que estão relacionadas com as etapas posteriores à formação, certo? e que são normalmente realizadas no final da implementação ou após a implementação da política, quando praticamente tudo que era para ser aplicado já foi aplicado, e o objetivo principal das avaliações somativas é verificar se a política funcionou, se ela deu certo, e assim produzir aquilo que todas as avaliações fazem, um julgamento no valor dessa intervenção. Uma segunda, uma terceira conceituação seria a conceituação de políticas públicas de acordo com o momento em que ela é realizada, certo? Basicamente nós temos dois tipos, ex-ant e ex-post. Ex-ant são aquelas avaliações que são realizadas no começo da implementação de uma política, certo? Quando ela vai ser implementada, então são chamadas de ex-ant. também poderíamos considerar nas avaliações de caráter mais somativo, aquelas que são realizadas ainda antes dela ser desenhada, por isso ex-ant, né? E o objetivo principal é dar suporte à decisão de como vai ser implementada a política ou se ela deve ser implementada realmente, né? E ajudar a organizar os vários projetos segundo a sua eficiência para alcançar os objetivos a que ela se destina. O principal elemento dessa avaliação ex-ant é o diagnóstico. O diagnóstico auxilia, então, a determinação, né, do que deve ser priorizado num desenho de uma política e na implementação dessa política. Ele é o momento, digamos assim, anterior, vamos dizer, à implementação propriamente dita. Ele é que vai subsidiar como essa política vai ser implementada de acordo com critérios de elegibilidade, ponto de corte, se vai ser universal, se não vai ser, a avaliação ex-ante permite, então, determinar como vai ser desenhada a política. Já as avaliações expostas, como o próprio nome já diz, né, já acontecem depois que a política foi desenhada, determinada e se referem ao momento de implementação ou execução da política e também ao momento em que a política já foi implementada na sua totalidade. Esse tipo de avaliação classificada como expost, ela é a avaliação que nos permite conhecer processos de implementação, né, bem como avaliar, então, resultados dessa implementação, se a política funcionou ou não. Uma outra classificação, e aí vocês vão perceber que elas estão conectadas, né, de acordo com quem avalia, com o momento que se avalia e com a natureza, tem a ver com o objetivo, o que que eu quero com a avaliação, né, nesse sentido nós temos as avaliações de diagnóstico que são aquelas realizadas no momento exante, certo, que são avaliações de caráter mais somativo e que visam, então, subsidiar a formulação e a própria implementação das políticas, né, não é possível formular uma política sem um diagnóstico, esse diagnóstico é fundamental para definir os elementos que vão fazer parte da política e consequentemente indicadores que vão ser usados depois da política ser implementada para avaliar os seus resultados, né, sem um diagnóstico prévio, não se sabe o que se quer com a política, não se sabe a quem se vai atingir nem como, né, e não há condições de depois da política implementada verificar se houve uma mudança ou não, porque eu vou comparar as informações do diagnóstico prévio com aquilo que eu encontrar após a implementação. Então, o diagnóstico é fundamental para subsidiar tanto a implementação como a posterior avaliação. Um segundo tipo são as avaliações de processo, certo? As avaliações de processo são aquelas que ocorrem, né, durante a implementação da política pública. São avaliações que estão intimamente ligadas à gestão, né, à gestão das políticas. Elas se referem a uma avaliação periódica que visa, então, detectar dificuldades que possam ocorrer durante a própria aplicação, né, concreta daquela intervenção. E o objetivo, então, seria identificar dificuldades, problemas, para propor possíveis correções e adequações na implementação. E ela serve de suporte para podermos depois, então, medir a eficiência da política pública. bom, nós temos também, por fim, então, a avaliação que é chamada de avaliação de resultado ou impacto. Alguns chamam de produto também, né, essa avaliação é exposta, é uma avaliação que vai ser feita depois da política pública ter sido implementada, após a implementação. E o objetivo principal é verificar, então, avaliação de resultados e impacto, em que medida aquela política, aquela intervenção, alcançou os seus objetivos e quais foram os seus efeitos, a médio, imediatos, a médio e longo prazo. O objetivo das avaliações de resultado e impacto é responder, basicamente, a seguinte pergunta, a política pública funcionou ou não? Para tanto, se questiona com esse tipo de avaliação se ocorreram modificações na vida de beneficiários ou na organização de instituições, seja qual for o objetivo da pesquisa. Na verdade, essa avaliação de resultados ou impacto, ela vai comparar a situação em que estavam aqueles beneficiários antes da intervenção e se houve alguma mudança após e que eu possa atribuir à política pública. Certo? Ela serve, então, de suporte para decidir se aquela política pública deve continuar ou não e para subsidiar a formulação talvez de outras ações também. Então, a avaliação de resultados, produtos ou impacto é a avaliação que ocorre depois da política ter sido totalmente implementada, é no final do processo. Em termos de um resumo geral do que nós vimos até agora, acho que seria interessante retomar para vocês terem uma sistematização do que eu falei até esse momento, as avaliações então, elas podem se resumir em quatro tipos. A gente já viu elas, já viu em termos mais específicos, agora eu vou juntar todas em quatro tipos que seriam o quê? Pensando no ciclo das políticas públicas. A avaliação de demanda, aquela avaliação ex-ante. Antes de eu formular a política eu tenho que identificar então como ela vai ser desenhada, que demandas que existem, quais vão ser os beneficiários. é uma avaliação que vem antes do diagnóstico, é uma avaliação de um primeiro momento em que eu ainda não conheço o estado da arte do problema que eu estou querendo atacar com a intervenção. Então, é antes da política ser desenhada. O segundo tipo que ainda é considerado ex-ante é a avaliação diagnóstica. Uma vez definido então como a minha política vai ser desenhada, quem vão ser os beneficiários, eu vou fazer um diagnóstico sobre esses beneficiários, qual é a situação deles. E esse tipo de avaliação diagnóstica também pode ser chamada de pesquisa de linha de base, que é fundamental esse diagnóstico para eu comparar o que aconteceu com esses beneficiários depois da intervenção ter ocorrido. Se eu não tiver essa avaliação diagnóstica nesse momento anterior à implementação, eu não tenho como avaliar depois impactos e resultados. Não tenho como. Não estou dizendo que isso sempre acontece no mundo real, nem sempre as políticas são desenhadas dessa forma e as avaliações são pensadas dessa forma por questões que transcendem o nosso momento aqui. Então, essa avaliação diagnóstica acontece antes da política ser implementada. Eu quero conhecer o perfil da situação, dos indicadores, como é que eles estão, para poder comparar depois que ela for implementada. Uma vez implementada ou estando sendo implementada, eu posso realizar e devo realizar uma avaliação de implementação ou de processo, que é chamada de exposed, porque daí a política já foi desenhada, já está sendo implementada e ela acontece, então, durante a implementação, a aplicação dessa intervenção. Esse tipo de avaliação é de extrema importância porque ele permite identificar problemas que podem depois acarretar em resultados negativos ou resultados não esperados. Por fim, nós temos, então, a avaliação de resultados ou de impacto que acontece depois da política ter sido implementada, e que a gente já falou, isso aqui é só um quadro resumo, que é uma avaliação exposed, também semelhante a de processo, e que vai, então, acontecer após a implementação total daquela política pública. e aí